E aí galera, meu nome é Thaís, aqui do canal Thaís Tutoriais e eu estou voltando para gravar para vocês mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje, você vai aprender como parar de receber notificações de sites no seu PC. O Google Chrome tem a opção de notificar você no computador, vem uma notificação enorme aqui que fica no meio da tela praticamente. Então eu vou te ensinar um passo a passo para você bloquear essas notificações do navegador para que você não receba mais elas. Um dia desses eu estava recebendo uma do Buscapé enorme aqui no meio da minha tela. Então a gente vai desativar todas as notificações do navegador de forma bem simples. Você vai entrar aí no seu navegador e a gente vai precisar acessar as configurações do Chrome. Então a gente clica aqui nos três pontinhos. Em seguida, a gente vai descer até a opção configurações. E aqui vai ter o e-mail que está sincronizado na sua conta. Aqui na lateral, a gente vai ter as categorias de configurações. A gente vai precisar entrar na categoria privacidade e segurança, que é um iconezinho de um escudo. Terceira opção dessa lista. E a gente vai descer aqui nessa lista até aparecer para você aí a opção configurações do site. Então você vai clicar nessa opção. E aqui a gente vai ter alguns sites que você vai arrastar para baixo, para essa partezinha de permissões aqui. E a gente vai clicar dentro de permissões na opção notificações. Os sites podem pedir para enviar notificações. Então aqui, olha, a gente tem três opções. Os sites podem pedir para enviar notificações. Usar mensagens mais silenciosas. E não permitir que os sites enviem notificações. Então a gente vai clicar nessa opção. E a partir de agora, o navegador Google Chrome já não vai mais mandar notificação para você aqui na sua tela do Windows. Então é isso. Esse é o procedimento que você vai fazer. Quem tiver qualquer dúvida pode colocar nos comentários. E quem gostou desse vídeo, já deixa o seu like e a sua inscrição no canal também. E não se esqueçam de ativar o sininho para vocês receberem as notificações dos próximos vídeos do canal. Por hoje é só. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.